Música Te vejo errando isso não é pecado Exceto quando faz outra pessoa sangrar Te vejo sonhando que isso dá medo Perdido num mundo que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Se não souber voltar ao menos mande notícia Você acha que eu sou louca Mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo Onde fiz o aqui E o ar na guerra E não há tanta lei procurar Em outros times, outros isos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu E não há tanta lei procurar Em outros times, outros isos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Você está sentindo e vindo tudo bem Dessa vez eu já vesti minha armadura E mesmo que nada Senhor, eu estarei de perto Te ter chegido Depois você me ver vermelha E achar graça Mas eu não ficaria bem Assim o instante Tô aproveitando cada segundo E não há tanta lei procurar Antes que isso aqui Vire uma tragédia E não há tanta lei procurar Em outros times, outros isos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Só por hoje não quero mais te ver E não há tanta lei procurar E não há tanta lei procurar E não há tanta lei procurar Em outros times, outros isos Eu estava aqui o tempo todo Eu estava aqui o tempo todo Você não viu Só por hoje não quero mais te ver Só por hoje não vou tomar Minha dose de você Vancei chorar Minha dose de você 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 Minha dose de você